Eu aprendi a cantar Palavra bem terra molhada Eu aprendi a cantar Eu aprendi a cantar Lá na solidão do campo Pensei em que minha amada Lá na solidão do campo Pensei em que minha amada Lá na solidão do campo Pensei em que minha amada Lá na solidão do campo Pensei em que minha amada Lá na solidão do campo Pensei em que minha amada Lá na solidão do campo Pensei em que minha amada Lá na solidão do campo